Você curte skins CS e quer dar uma renovada aí no seu inventário? Chega aqui no Keydrop que é o melhor site pra isso. E você consegue abrir caixas de skins CS e pegar o seu lucro. Caso não venha, você ainda tem a chance de recuperar lá no upgrade. Eles também tem um sistema da área do ouro que você consegue ganhar ouro de graça e depois trocar por skins também. Se você quiser ganhar ainda mais, no comentário fixado tem o meu link CSR.5% de bônus e ainda vocês concorrem ao sorteio de uma faca. Só ir também no comentário fixado e preencher o formulário. Boa sorte! Me seguiu na Twitch, deixo uma mensagem no chat pra ativar. A partir daí você já vai estar farmando. Eu deixo sempre 24 horas ao vivo. Faço a live aqui às tardes. Quando eu fecho, deixo o reprise, fica rolando os vídeos do YouTube e você continua farmando. Os pontos ao vivo são os mesmos pontos do reset, porém os subs farmam duas vezes mais. Aí que entra a corrida aqui nas facas. Muita gente começa a farmar buscando uma faca, uma luva, um periférico, que a gente tem a parceria aqui com a Logitech. Porém, a gente tem um número limitado de facas e luvas. Nessa loja serão 22. Então, apenas 22 pessoas vão conseguir retirar. Isso é a matemática básica. Pode ser que, sei lá, 2 mil pessoas farmem nesses 4 meses. Outra coisa, hoje é dia 16 de agosto, o próximo reset já está definido pra daqui 4 meses. É sempre de 4 em 4 meses. Então, esses itens aqui top, certamente serão subs que vão retirar. Porque vão farmar duas vezes mais, matematicamente não precisa nem falar. E a gente já calculou certinho pra no final da loja a galera estar com esse ponto. Com esses pontos aqui próximos. Se porventura eu ficar muito tempo sem fazer live, puta, deu algum problema, a galera não vai atingir esse ponto. Chegando próximo do dia 16 de setembro, outubro, novembro, dezembro, dia 16 de dezembro, próximo reset, a gente abaixa o preço de tudo e as facas e luvas serão liquidadas. Então, sempre as facas e luvas vão morrer com a loja. Dessa daqui a gente tem 3, 3, alguns itens tier médio. E aí a gente tem essas 3, talon, M9 e canivete mais tops. Certo? Então, as facas top não sofrem alteração de preço. O que tiver aqui vai ser até o final. É justamente aquela pessoa que quer farmar pra pegar aquele item. Então ela não vai ficar gastando o ponto dela à toa com mensagem na live, ou então com itens baratinhos. Agora você que não é sub, ou até sub, mas quer pegar várias skins, o que acontece? Muito bom que você esteja aqui no primeiro dia, porque esses itens aqui, USP, Desert Eagle, Glock, mano, fica muito baratinho no começo. A demanda é altíssima, porém, esses itens aqui, mais baratos, sofrem alteração. O GST vai alterar esse valor aqui pra este item sofrerá alteração de valor de tanto em tanto tempo. Tudo especificado. Como era o final da lojinha, ele deixou como essa mensagem, este item não sofrerá mais reajustes por conta do reset. Certo? A gente vai pensar em adicionar mais itens aqui. Então se vocês tiverem sugestões também, algumas armas legais, skins legais que vocês gostariam que tivesse nessa loja, manda no meu direct do Insta, que eu vou dar uma olhada, e aí a gente manda pro editor e faz, tá? A gente renova o estoque. Mas uma faca top 1, tier 1, já está definido, que será uma dessas e uma média. Certo? Então se você tá aí querendo, a todo custo, pegar as facas ou o periférico da Logitech, matematicamente, sendo bem honesto com vocês, você precisa ser sub pra ter a mesma chance dobrada do que todos os subs. Então é simples, galera. Deixou a live aberta, vê se seus pontos estão contabilizando, dá uma exclamação regras, exclamação skins, exclamação loja pra você ir direto no link. Qualquer dúvida, suporte, fala com o GST, ó. T-H-E-G-S-T, é a tweet do meu moderador que faz a manutenção da loja, ou o arroba do Insta dele, que é fei, underline, jãozinho. F-E-I, underline, jãozinho, com N no final. Nossa, mas eu tô farmando agora, quando eu vou conseguir os pontos, aumenta o valor. Ou então quando eu vou conseguir os pontos, tem o reset. O reset é pré-estabelecido já. Próximo vai ser dia 16 de dezembro, aproximadamente. Então de 4 em 4 meses, tem isso. Mas aí, aquela pessoa que chegou no terceiro mês e quer farmar, o que ela faz? Aí ela ficou pra trás. Pra isso que tem o reset. Pra liquidar, salve Slayer. Pra isso que tem o reset. Pra atrair novas pessoas. Se fosse perpétuo aqui a lojinha, quem começou lá no início mesmo, teria super vantagem, e não daria oportunidade de novas pessoas farmarem. Por isso, acontece o reset. Pra acabar com a inflação dos itens mais baratos. E poder que mais gente chegue. 3-catch. 3-catch, nem show fora esse round, ou B. Pode vir. 3-catch, juntinho, hein? Juntinho. Ah, enganado. 1B, 2B, 45B. Eu tô vivo. Só vou me esconder, galera. Só me escondi e vou pedalando por um. Aí, atrás, B. Então, aqui, B. Vou pedalando um por um aqui. Que mentira, cabrini. 10 de life. Cabrini com 10 na direita e rampa. Não é isso, não é isso. 10 de life aí. Por aí, Aristóteles. Perte você. Ai, bombe. Acerta, Ney. Vem. Opa, Land. Detona meme. Vai, sobe, desgraça. Peguei um. Posso matar? Tô rico, bebê. Tô rico. Quer duas alves? Caralho, não. Peguei um fora. Vem troféu. Ele virou. Tem mais, tem mais. Tem mais. Tem mais. Tem mais. Tem mais. Tem mais. Tô alimentando o meu ego aqui, hein. Flashback. Não, tô louco pra matar esse cara. Tu bangei? Vermelho. Vermelho. Flashback. Peguei um rádio. Peguei rádio. Deve tá aqui também. Não. Vai fora. Tá. Tá aí. Onde? Para o TR. Para o esquerdo. Deixa eu ouvir, deixa eu ouvir, deixa eu ouvir. Porta, porta. Eita. Passou a ver, porta. Home has been planted. E aí E aí E aí E aí Meu deus, cara. Não. Ele fez passo, mano. Eu ia ficar triste se a gente perdesse, velho. Não, não. Deixei uma smoke, tô indo fora pra ajudar. Tem fora? Tem. Boa. Eu vou abrir secret direto, tá? Pode abrir. Peguei secret. Uma luta bem longa. Em cima da casinha. Dez de life. Pegou. Era esse, era esse. Ai, que fofo. Mais um fora. Boa, né? Brinca com ele. Brinca com ele, né? Tem uma K na esquerda. Muito bom. Viu algo que eu fiz? A flash perfeita. Dólar. Fofo. Varei. Tô louco pra varar alguém. Posso? Vai ter terra, vai ter terra. Peguei. Ele roubou. C4B. Caindo B. Recuei, tá? Pra ficar vivo. Ajuda? Os dois aqui. Os dois ali. Ah, mentira que ele matou no strafe. Nem show. Não. Pega a OP aí. Boa, boa, boa. Vambora, vambora. Posso matar 5B? Ah, não vou deixar. Atacaram algumas... Tomei fora. Correndo. Correndo fora. Correndo fora. Os dois. Os dois. Um rádio ameado. E rádio? E rádio? Trás! Bem-vindo, bem-vindo... Sim, sim... Isso B ou A De tradezinha Vem B, vem B comigo, vai ser B Ruxaram B, ruxaram B Ruxaram B, faz HE Nossa Matou Um base TR Boa era esse Miolo último Último Miolo Foi pra B Toma, Manjiro Vai voltar, vai voltar Aqui eu ganhei, aqui eu ganhei Tá bom, tá bom Então, sabe que ele vai subir Cat e descer Não vai Tá, ele já tá aí Tanto A Achei que ele tava pra esquerda Ainda bem que eu nunca vi ele perder Não, é excesso de confiança É, foi excesso de confiança, mano O Skank também tá solto, olha lá Banzai, vai de Banzai Vai meme, quero ver Vou te baitar Que isso meme Mala de alcinha Eu não entendi Até a mãe Tá Tô com você, Fiatão Matei Ah, mais um passando Abriu, matou, Fiatão Nossa, é ruim, hein, show Meu Deus Passou Secret Peguei ele Aristóteles, vamos ver Vamos ver o meme Vamos ver o meme Olha o meme Para de ter medo, meme Que isso Porra, ferido Parecia que era na vida real, mano Nossa, tô meio perdido Tomamos Tomamos perdido ali, galera Mano, giro Não, vou comprar, mano Eu vou Caralho O cabresto tava Que merda Ó O meme quebra a porta Mata uma bala no baixo Eu mato uma bala no B 3x5 Juntou Acabou Pode ser meme Ou não Então vai Mato baixo Com uma bala Eu quero uma bala Não é só duas Nem três É Tem que fazer A do nem O que tá acontecendo, galerinha? Ele vai ruxar Toma, voa Não morreu Um terra Vai pegar Fica brincando Com o pai Tu vai tomar Uma pedrada Tá boa Eu vi esse E o outro Tu viu essa, né? O outro tava em cima do miolo Em cima do miolo Segura que eu vou rodar contigo Tô tentando, cara Peguei Peguei C4 Tá Calma Mano, só fui Só fui, velho Só fui, velho Só fui Tá Fingi Vamos voltar a rádio Vamos voltar a mil Volta, volta, volta Vem, vem, vem Direto, direto, direto É só treinar a kill Ó, um dentro do bombe Mas como é que eu planto? Como é que eu planto, Dilete? Planta Planta pra mim Tá Vai estar atrás de mim no bombe Morri plantando 3, 2, 1 Deus abençoa Morro tem, morro tem Safe Terra é tudo minha, tá? Tá Tem um duto aqui que vai sair já já Beleza Ganhamos, pivete Não é possível Eles estão indo C, eu acho Guardaram, pivete Não Não é assim Não é assim Eu também Caralho, não toma dano aqui Um nó tático, pivete A curta eu fiz, pô Calma, calma Deixa eu matar o rampa Foi pra esquerda Foi pra esquerda Foi pra esquerda Tô até esquerda Pode ver um break bag aqui, pivete Matei rampa Onde, onde? Onde? Foi pra aqui, verde Miado, muito miado Abrindo Boa Duvido que tava miado Se nós perdemos esse jogo Era menos 50, tá? Mata o B, mata o B Aristóteles Vai lá Baixo miado Boa Tô indo com vocês Beleza, Aristóteles Tá, mira a costas, Aristóteles Na smoke aqui Crava a mira aí Não vou descer Eu vou ficar Peguei ele Ah, tô indo quiet, tá? Volta a vocês Boa